Música Gente, irmão, eu vou seguir tranquilo Que me mantenha fé em Jesus Cristo Que na palavra eu tô seguindo invicto De vez eu pra eles ver um favelado rico Eu vou passar com a minha BM na cara da inveja Aperta brabo e taca fuga E nada me estressa Mas é o trem, vários querem ser também Mas trem bala original tem que vir dois de nós velhos Para os amigos que eu perdi pra vida louca Se derramar tu vai morrer com a sua roupa E a liberdade dos amigos vai cantar Que o Senhor é meu pastor e nada me faltará Um brinde a liberdade De todos os irmãos E que Jesus nos guarde Nesse louco frontal E a nossa transparência Incomoda o frontal E que Jesus nos guarde Nesse louco frontal Fé em Deus não dá minha bala Melhor sair pra frente do trem bala Fazendo um tiro Com as palavras Bandido magnata Ela joga na cara Porque a trova vai em alta Ela só quer os bachar Só pitibu de raça É a melhor gestão Complexo Dominando os altos Igual falcão Fazenda Quando a voz cria Natividade dobrada Mil e duzentas no porte do homem Se tenta contra nós Tu se fode E o jacarão sempre comigo Vou destacar no pano Um pântano no guarda-roupa De todos meus manos Fazer dinheiro já tá fácil Mas segue lucrando Metade de vida concluindo E Deus abençoando Nem tudo é dinheiro Quero ver minha família feliz Legaldade aos parceiros Não esqueço da minha raiz Ombro de a liberdade De todos os irmãos E que Jesus nos guarde Nesse louco mundial E a nossa transparência Incomoda o mortal E que Jesus nos guarde Nesse louco mundial Queimando um no meu fio Desse perfume eu vendo o quilo Em Deus eu confio Playboy é meu filho Conta mais azul que o céu do rio A cara do chefe do crime perfeito Fala o que quiser, nós é exemplo mesmo Do aquele jeito X6 nervoso De fleque no rosto Trata do meu dinheiro Uiê O sonho de criar É ser o mágico da família A prosperidade atrai a melhoria Ima de piranha todo dia Todo dia Eu tô no carro visto Grana mais limpa Que a do ministro Silvagem chupu A vitória de quem corre risco Chupa molhado Tu sabe como me recitar Dentro da BMW Te dou a melhor vida Gelo de coco De longe do ver brilhar Temos aqui o melhor produto Ando com o melhor brilhão No pulso Do que dizer que nós não pode Ter vinte mil no camarote A cara de ilusão no nosso poste A cara da minha inscrição A firma é foda Você é Sabe que o trem caro tá na pista Favelado chique tá na pista Ouro pra família e para os cria Melhoria A queda não deixa o pé depois Se a gaderca não deixa o pé Esperando o lance igual o seu anjo Tipo nem uma coleção de oré Ombro de a liberdade De todos os irmãos Em que Jesus nos bate Nesse local E a nossa transparência Incomoda o total Em que Jesus nos bate Nesse local Ombro de a liberdade Ombro de a liberdade De todos os irmãos Em que Jesus nos bate Nesse local E a nossa transparência Incomoda o total Em que Jesus nos bate Nesse local